Pai querido e amado, meu Senhor, eu te invoco a majestade em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu invoco a tua santa e poderosa presença, Senhor, em oração, meu Pai, aqui no monte, pra te dizer, meu Pai, que o Senhor é maravilhoso, grandioso, te falar o quanto eu te amo, Senhor. Que o Senhor é a minha fortaleza, o meu rochedo, o Senhor é a rocha da minha salvação, meu Pai. O Senhor é a salvação da humanidade, Senhor. Sim, meu Pai. Pai das luzes, eu invoco o teu santo e poderoso nome em oração, meu Pai, pra te agradecer pelo dom da vida, te agradecer, Senhor, pelo fogo de vida, meu Pai, que o Senhor me permitiu acordar mais um dia para a tua honra e a tua glória, Senhor. Meu Pai, a minha vida, meu Pai, foi feita pra te adorar. O Senhor me fez pra te adorar, Pai. Eu te amo, Senhor, eu te adoro. Engrandecido seja o nome santo do Senhor, meu Pai. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido e amado, receba toda a honra e toda a glória, toda a adoração e louvor, Senhor. Que todo joelho se curve perante o Senhor, meu Pai. E toda boca confesse que só o Senhor é Deus. Não ouve nem haverá, Senhor Jesus. Não ouve nem haverá. Não se formou e nem se formará, senão somente o Senhor, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é o princípio e o fim, Senhor. Quem poderia contender contigo, ó grandioso Deus? O Senhor é a força e o poder, meu Pai. Maravilhoso é os teus feitos. Grandioso, meu Pai, são os teus testemunhos, meu Pai. O Senhor é rei da glória. O Senhor é majestade, Pai. O Senhor é santo, poderoso, meu Pai. O Senhor é o todo poderoso, meu Deus. Receba a minha adoração, meu Pai. Receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração e louvor. O Senhor é bendito, Pai. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor é benigno. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. O Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é a minha fortaleza, o meu rochedo, a rocha da minha salvação. O Senhor é um Deus tremendo, santo, majestoso, Pai. Vai recebendo, meu Pai, a minha adoração. Meu Pai, eu te amo, Jesus. Eu te adoro. O Senhor é o meu tudo, meu Pai. O meu tesouro, o meu bem maior. O Senhor é digno de honra, de glória, de adoração. O Senhor é santo, Pai, majestoso, majestade, mestre, rabino, rei dos reis, campeão dos campeões, santo dos santos. Poderosíssimo, meu Pai, sobre toda a terra. Meu Senhor, eu venho, maravilhoso e grandioso Pai, te pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida do teu povo. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, as tuas igrejas. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, na verdade, meu Pai. Porque a tua igreja é uma só, Senhor. A tua igreja é o templo, meu Pai, o nosso corpo. Abençoa a tua igreja, Senhor Jesus, de fato e de verdade, meu Pai. Abençoa, meu Pai, aqueles que te servem, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles, meu Pai, que estão enganados, meu Pai. Enganados, Senhor, por uma falsa doutrina. Enganados, Senhor, pela palavra distorcida, Senhor. Pois o Senhor sabe que Satanás é astuto e tenta distorcer até mesmo as palavras dos pastores. Meu Deus, Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai. Toca nos membros da tua igreja. Toca nos pastores, nos missionários, nos obreiros. Toca, Senhor, na família. Toca, Senhor, naquela pessoa, meu Pai, que chegou no seu limite. Toca, Pai, naquelas pessoas que se encontram no vício da droga, da maconha, da cocaína, da prostituição. Meu Deus, arranca eles, meu Pai, dessa prostração. Arranca esse espírito que escraviza, que perturba, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai tocando, meu Pai, com a tua imensa luz, meu Pai. E dissipando todas as trevas, todo o espírito das trevas que seja repreendido agora. Em o nome do Senhor, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoa cada alma vivente, meu Pai. Que o Senhor dê livramentos agora para aquelas pessoas, Senhor Jesus, que estão prestes, meu Pai, a cair num precipício, meu Pai. A tentar um suicídio, meu Pai, ou homicídio. Aqueles que estão prestes a fazer um assalto, meu Pai. Que o Senhor venha libertar desse espírito do ladrão, Senhor. Que o Senhor venha libertar desse espírito malandro, Senhor. Em nome de Jesus, repreende toda entidade maligna, Senhor Jesus. Abraza fogo, envia anjos, envia o teu exército ao poderoso e santo de Israel. A tua voz despede chamas de fogo, Pai. Então vai passando, meu Pai, com o teu olhar que é fogo, como pestanas de fogo, meu Pai. Nada fica em oculto aos teus olhos, Senhor. O Senhor reina sobre todas as nações. Poderoso é o teu nome, meu Pai. Glorioso é o Senhor, meu Pai. O Senhor se revestiu, meu Senhor, se revestiu de majestade, meu Pai. De glória e majestade. O Senhor está coberto como de um manto de luz, meu Pai. E eu te peço, ó Poderoso, resplandeça a tua luz. A luz da tua glória, meu Pai. Resplandeça a luz do teu rosto sobre nós, meu Pai. Sobre a face da terra, Senhor. Sobre as nações, Senhor. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas. Abençoa, Senhor, tocando em cada uma, Pai. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor Jesus, a cada pessoa. Visita, sim, Jesus Cristo, repreendendo todo o mal. Repreendendo, Jesus Cristo, toda a ira de Satanás. Que seja amarrada agora todo o mal. Que seja repreendido todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que as forças do maligno sejam repreendidas. É, ele já veio furioso aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está fazendo a transformação. Deus está fazendo uma transformação, uma libertação agora. O poder do Todo-Poderoso está abrazando agora sobre todas as nações. Na onde tiver uma pessoa enferma, doente, com caroço, mioma, câncer. Com uma ferida ou uma lepra. Que ela receba a cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade. Esse espírito que alimenta essa doença. Dá o teu grito de derrota agora. Eu estou te ordenando em nome do Senhor Jesus. Que toda a força maligna caia por terra agora. Amarrada e repreendida em o poderoso nome de Jesus. Eu repreendo toda a doença. Eu repreendo esse espírito de perturbação. Eu repreendo esse mal que age. Causando a separação, a briga na família. Esse mal que causa a contenda, a destruição. Que esfria o casamento. Que esfria o amor do casal. Eu te repreendo, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe que eu não tenho medo de você, maldito. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Que toda a força do mal seja quebrada agora. Que todo espírito destruidor, abadomo, seja caído agora. Amarrado pelos anjos do Senhor dos exércitos. E o meu Deus entrega a vitória para vocês agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo com que haja a libertação dos drogados. Que essa pessoa que se encontra em uma falsa alegria. Que a droga traz a uma alegria momentânea. Que você seja liberto agora em nome do Senhor Jesus. O mal te prende nessa situação. Nessa falsa alegria, sensação de alegria. Com a droga, com o vício do álcool, da prostituição. Porque ele sabe que ele te segurando no vício. Não tem como o Senhor liberar as bênçãos sobre a sua vida. Não tem como o Senhor atuar na vontade dele. Para que o propósito dele aconteça em sua vida. Então eu repreendo esse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. Que todo o mal seja amarrado e repreendido. Aprisionado no inferno agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu dou a ordem que todo o mal que se encontre na sua vida. Saia agora. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade. Saia agora. Espírito de destruição. Saia agora. Toda a perturbação. O mal que quer fechar as portas. Seja repreendido em o poderoso nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Você que crê, receba a libertação agora. Receba a fortificação agora. Receba a vigor agora. Receba a força de Deus agora. Receba o poder de Deus agora. O Espírito Santo de Deus te abençoa agora. Eu te abençoo em o poderoso nome do Senhor Jesus. Que as portas se abrem. Que a porta de emprego venha abrir na sua vida. Que você venha prosperar. Ter condições de pagar as suas dívidas. Que o Senhor venha te direcionar a uma casa de oração. A uma igreja. Para que o Senhor venha te abençoar fortemente. Que o Senhor Jesus venha abençoar os teus caminhos. Abençoar a tua vida. Fazendo com que você leia mais a palavra de Deus. Fazendo com que você busque mais a Deus. Fazendo com que você agradeça pelo seu dia. Agradeça de manhã pela noite que vocês tiveram. Que vocês agradeçam pelo dom de vida. Pelo ar que respira. Pelas lutas que você batalha no dia a dia. Porque se você batalha é porque você está vivo. Se você está na luta é porque você está vivo de pé. E o Senhor te diz. Que Ele vai transformar a tua vida. A tua situação em o nome do Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos está enviando anjos na sua casa. E repreendendo todo o mal. Repreendendo o espírito devorador. Repreendendo o espírito destruidor. Repreendendo o mal que causa destruição. Que causa essa sensação de desgosto. A raiva e a mágoa que seja repreendida agora. Em o poderoso nome de Jesus. Eu abençoo a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. E dou a ordem para que todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Todo o mal. Sai agora da tua vida. Da vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada colega meu. Amigo do Facebook. Eu abençoo cada pessoa que ouviu essa oração. Que a bênção e a mão do Senhor. Venha abençoar a vida de cada um. Trazendo uma paz interior. Trazendo uma satisfação. Porque o Espírito Santo de Deus te enche agora. Você vai sentir uma paz. Uma libertação. Que esse Espírito opressor. Ele abandonou a tua vida agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo. Em o nome do Senhor Jesus. Receba a libertação do vício. Receba a cura dessa enfermidade. Receba a libertação da sua família. Receba a restauração da tua família. Receba a força do poder de Deus. Receba agora em nome de Jesus. O meu Deus acampa anjos ao seu redor. Te dando livramentos. Abençoando a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço a Pai Todo-Poderoso. Abençoa meu Pai esse azeite. Eu apresento a ti Senhor. Em o nome de Jesus Cristo Senhor. Abençoa esse azeite. Cada gotícula desse azeite. Até a garrafa Jesus Cristo. Põe as tuas poderosas mãos furadas. Santas Senhor. E abençoa cada gota desse azeite. Eu volto a te apresentar Senhor. Eu apresentei a ti como eu te disse Pai. Que eu ia vir no monte te apresentar de novo. Eu te apresentei de madrugada esse azeite Senhor Jesus. E eu creio Senhor. Eu creio Senhor dos exércitos. Que já não é azeite apenas. Mas o fogo da tua unção. Do teu poder está aqui sobre esse azeite. E na onde eu tocar no enfermo. Na onde eu tocar vai haver prosperidade. Na onde eu tocar esse azeite. Uma gotícula desse azeite. O mal vai ter que fugir. Os demônios vai ter que fugir. Vai ter que haver prosperidade. O enfermo será curado. Aqueles que estão acamados serão levantados. Em o nome do Senhor Jesus. Essa é a fé que eu tenho. Essa é a fé que eu tenho em ti Jesus Cristo. O impossível para o homem vai acontecer meu Pai. Porque aquilo que é impossível para o homem Senhor. É possível para ti Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Eu abençoo e consagro esse azeite. E abençoo a vida do povo. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo esse azeite. Em o nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Fique em paz. O milagre vai acontecer na tua vida. Amém. Deus abençoe.